Música Os alunos de arte da professora Zelma Leocádio da Escola Municipal Francisco Campos participaram do projeto Reciclando o Natal, onde puderam, além de desenvolver seus talentos artísticos, aprender a arte e a importância da reciclagem de materiais. Esse projeto Reciclando o Natal foi desenvolvido com os alunos de sexta ao ano no ano e que a matéria-prima utilizada foram o uso dos materiais recicláveis, como papelão, CDs, cápsula de caputino, rolinhos de papel higiênico e demais materiais. Foi feito sinos, botas, árvores de Natal, casas com materiais recicláveis. O projeto Reciclando o Natal, desenvolvido aqui na Escola Francisco Campos, valorizou e despertou os talentos artísticos dos alunos, ensinando a importância do Natal em família e amigos, e também a importância de se reciclar os materiais que são descartáveis. A gente desenvolveu isso nas aulas de artes e foi muito divertido porque cada um usou a sua criatividade. A gente aprendeu muito com a reciclar e tal, uma ajuda muito grande ao meio ambiente, apesar de ficar muito lindo, ajuda muito grande ao meio ambiente, então a gente aprendeu muito sim. Durante as aulas está descobrindo essas habilidades e a criatividade de cada um, como também o trabalho em dupla, em grupo, que houve uma interação, que eles tiveram a oportunidade de estar escolhendo com quem trabalhar e o que confeccionar. Legenda Adriana Zanotto